Música Música En esta sucia ciudad No hay que seguir vivan Si huare los dos corazones Si huare los dos corazones Música 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 Você não vai me encontrar, senhora, maldito seja o amor Tu imerso, rei, meu deseado, amor O que é o que queres de mim? O que é o que queres saber? Não me verás na noite, amor Não me verás na noite, amor E senti que já sou eu Que estou amando coragem E mandar amor de coração, e mandar amor de coração Não me verás na noite, amor Tu imerso, rei, meu deseado, amor E não me verás na verdade Bom dia, senhora, bom dia, amor Maldito seja o amor Minha e seu reino se abro Oh, 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 oh En esta puta cidade Todo o que sente encerrar E matar a todos os corações 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 Yeah En esta puta cidade Matar a todos os corações Matar a todos os corações Se inscreva. 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 Se inscreva.